Gente, sejam bem-vindos à nossa primeira live de perguntas e respostas. Nosso projeto se chama Pergunta pra Dengo. Oi, tudo bom? Tudo e você? E aí, como que tá? Tá muito frio aí? Ah, aqui no sul tá bastante frio. Ontem, hoje caiu muita temperatura. Tem que se preparar, né? No vinho. É, isso aí. Debra, me diz uma coisa. Manda. Pra eu abrir a minha empresa, certo? Eu tenho que colocar todos os serviços que eu vou fornecer ou eu posso deixar algum serviço de fora e fornecer mesmo assim? Assim, ó, quando a gente tem lá, muito importante essa pergunta da Ângela e o pessoal que tá ingressando pra iniciar uma consultoria, já anota que em algum momento vocês possam vir a precisar. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente tem uma lista de quinais, né? Que eu passei todos esses quinais lá na mentoria pra vocês. Essa lista de quinais, ela é importante pelo seguinte motivo. Cada quinais, que é uma grande área, digamos assim, pra todo mundo entender de uma forma simples, que é uma grande área de atuação, de grandes serviços que a gente vai fazer, ela impacta diretamente com o valor de imposto que a gente vai pagar em cada nota emitida. Então, por exemplo assim, tem várias empresas que colocam um tipo de quinais, só que não é exatamente compatível com aquele serviço que ela oferece, com o intuito de reduzir um pouco a alíquota do imposto que paga por nota. Às vezes pra se enquadrar no simples nacional, que se eu não me engano, hoje tá 6,6%, alguma coisa assim de imposto. Então, assim, não é o correto. Mas muitas empresas fazem isso e às vezes elas ficam anos e não tem problema nenhum, porque não tem uma fiscalização tão pesada nisso, né? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo, o mais direcionado possível, você fazer esse teu quinais muito direcionado, só que um quinais que a gente coloca lá, ele abre um leque pra dezenas de serviços, muitos serviços, não é só um ou dois serviços. Por exemplo, eu sei que você é educadora física, eu sou fisioterapeuta. Se eu colocar o quinais de fisioterapia, caramba, eu tenho todos os serviços de fisioterapia que eu posso oferecer. Se você colocar aquele quinais de atividade física, lembra que tem um quinais de atividade física? Exatamente. Você pode fornecer todos os serviços possíveis de atividade física. Pode ser de atividade física fora, na academia, qualidade de vida no trabalho. Então, um quinais, ele te abre pra uma dezena de serviços. É como se fosse um guarda-chuva e todos esses serviços estão aqui embaixo desse quinais. Então, como a ergonomia é multidisciplinar, eu sempre recomendo o seguinte. Primeiro de tudo, vê se você vai fornecer os serviços da sua graduação de base, ou seja, eu, Débora, eu poderia fornecer os serviços tanto de ergonomia quanto de fisioterapia, se eu quisesse, não é o caso. Se eu fosse fazer, com certeza eu iria colocar um quinais pra fisioterapia e um secundário pra ergonomia, que são atividades diversas. Aí você, Ângela, agora eu vou te perguntar. Quais são os serviços que você quer oferecer na tua empresa de saúde e segurança ocupacional de ergonomia? Na realidade, eu faço principalmente as AETs, os lados ergonômicos e a gestão disso. Então, seria mais ou menos o planejamento, gestão com o tempo pra aplicação das sugestões da AET. Mas daí eu fiquei pensando se eu viesse a fornecer, por exemplo, a ginástica laboral. Então, eu já tenho que colocar isso previamente, porque daí eu poderia também no futuro colocar esse serviço dentro da empresa. Então, era essa a minha dúvida, se eu tenho que colocar previamente ou se eu posso deixar exatamente o que eu faço e no futuro fornecer um serviço a mais. Então, dois caminhos. É, assim, o caminho que não é o 100% correto. É no futuro você começar a prestar esses serviços e não mudar nada. Não é um caminho 100% correto. Mas a gente sabe que na prática muitas empresas têm essa postura. Aí é de cada um, tá? Pode dar problema como pode nunca dar problema. O segundo caminho que eu considero mais assertivo é você, depois que você já começou a fornecer esses serviços, que você validou. Ou seja, eu tenho essa demanda de trabalho, porque muitas pessoas querem colocar um monte de KINAI e às vezes nunca utilizam, porque na região não tem demanda. Ou, enfim, por N motivos. Então, você às vezes está onerando a sua empresa financeiramente, sua consultoria, colocando um KINAI que às vezes é um pouquinho mais oneroso sem utilizá-lo. Então, qual é o melhor caminho? Inicia com a tua ET, com os serviços de ergonomia, com a prestação e se mantém nesse KINAI que você já definiu. No futuro, se vier demandas de ginástica laboral e todos esses outros serviços que você tem total capacidade de fornecer, mas que exige um KINAI diferente, é muito simples. Você vai no teu contador, não sei se é online ou se é físico, né? Que a gente conversou na mentoria. Você fala pra ele, ó, eu quero começar a fornecer esses serviços aqui. Aí, o papel do contador seria te indicar o melhor KINAI pra fornecer esses serviços, que fosse menos oneroso e que você estivesse dentro da fiscalização, né? Quem que nos fiscaliza? É a Receita Federal, porque ela recolhe os impostos. Então, quando tem uma pessoa que tá prestando um serviço, por exemplo, que o imposto seria 20%, vou dar um exemplo bem alto só pra nossa didática, e ela tá emitindo notas fiscais com um KINAI que tem um imposto menor e não é compatível essa atividade, pode dar problema. Por quê? Porque você está deixando de pagar os impostos devidos dessa atividade. Então, o mais bacana seria... Não precisa ser... Vocês sempre me ouvem falar, né? Não resolvam problemas antes de existir, né? Resolva depois que eles já existiram. Então, o ideal é... Forneça esse serviço. Se tiver demanda, começou a prestar serviço, não tem problema a primeira nota do seu primeiro cliente ir com o KINAI similar e não com aquele específico. Você não vai ter um problema por isso. Não é grave. O grave são anos, né? Você sonegar e tudo mais. Não tem problema. Então, você validou. Tem esse serviço? Não, bacana. Eu vou começar a prestar esse serviço? Liga no contador, manda um e-mail, explica. Ele vai te dar o melhor KINAI pra você inserir, né? Você pode inserir KINAI. Você não vai precisar abrir uma nova empresa, fazer toda aquela questão burocrática. Você não vai precisar. É muito simples essa alteração. Por isso que eu recomendo você fazer essa alteração de KINAI adicionando um novo depois que você já validou que esse serviço, ele é aprovado na sua região e você vai começar a fornecer. E aí, galera, contribuiu pra quem tá assistindo também? O bacana é que a gente sempre, com a dúvida dos outros, a gente se beneficia com a resposta também. Às vezes, a gente nem sabia que tinha essa dúvida, né? E aí, quando vem a dúvida, caramba, eu preciso saber disso, é importante. Eu tenho uma dúvida em relação às ações de flexão na coluna. Eu fiz aquele treinamento com você e eu lembro que você tinha questionado a respeito da BNT ISO 112281, eu acho, que falavam de atividades de até 1 hora 15 flexões, de até 2 horas 12 flexões. E no caso de atividades de mais de 2 horas, não é recomendado nenhuma flexão? Eu queria entender um pouco mais a respeito das flexões. Perfeito! Só pra vocês se interarem aqui, gente, a Andréia foi aluna, né? De que turma que foi da MDD? Da 10. Da 10? Ai, que legal! Então, aí a gente tem uma lista gigantesca de referências de análise para cada fator ergonômico, né? Então, manuseio de carga, empurrar e puxar carga, flexão de coluna, o número de toques no teclado. Então, para todas as exigências ergonômicas, a gente tem uma listagem de embasamentos que a gente utiliza para responder e analisar com segurança cada um. E aí, neste item de flexão, de frequência de colunas, a gente usa duas referências, né? A 11226, que é da angulação da flexão, e a BNT NBR ISO 112281, que é para frequência de flexão, né? E aí, quando... Daí, entrando na tua dúvida, quando a gente entra naquela tabelinha do NILSH, que é de frequência para manuseio de cargas, que a gente utiliza para flexão de coluna, porque estão ali andando juntos, né? Quando você pega isso, seria não recomendado, ou seria... Não é o ideal fazer mais que duas horas por dia, e isso duas horas é somado, né? Você pode fazer ali picado 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, mas não seria o ideal fazer mais que duas horas por dia, porque o ideal seria que você fizesse até duas horas e revisasse com outras atividades que não envolvam a flexão de coluna ou que não envolvam o manuseio de cargas, e mesmo dentro dessas duas horas de referência, que você respeitasse tanto aquele grau de angulação, né? Não passar de forma alguma de 60 graus de flexão de tronco, sempre descontando o ângulo de referência, né? Que a gente nunca sai do zero de qualquer postura, né? Um erro muito grave, até aproveitando a tua pergunta, é dos profissionais que eles fazem angulação, pode ser da coluna, do pescoço, do punho, do braço, do cotovelo, do quadril, e eles levam aquela angulação encontrada como a real, mas não é essa angulação encontrada como a real. A angulação real é o ângulo de postura neutra, que seria o ângulo, como que a gente chama mesmo? Referência, o ângulo de referência, e você desconta ou soma do ângulo final, né? Então, por exemplo, muitas pessoas já saem de uma pequena flexão de 10 graus da coluna, porque a gente não é uma tábua reta. Então, se eu finalizo a angulação em 60 graus, eu não fiz 60, eu fiz 50, porque eu não saí de zero, eu saí de 10, né? Porque eu não sou uma parede reta. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Muitos profissionais erram isso, sempre descontar o ângulo de referência. Então, quando a gente tá fazendo aquela análise, o que que acontece? Eu levo, eu faço, eu não sou 8 ou 80, sabe? Porque a gente sabe que nas empresas não é assim. Então, por exemplo, se ele faz uma frequência bem baixa de flexões por minuto, eu até... Ah, se passou de duas horas um pouco, eu não fico com aquela negócio, não, é risco, né? É risco e pronto. Eu dou uma malhabilidade... Como é que é essa palavra mesmo? Malhabilidade? Malhabilidade. Isso. Muito difícil essa palavra. Então, por exemplo, assim, se eu tenho baixa flexão de coluna, ou seja, uma frequência baixa, e ele passa um pouquinho de duas horas por dia, tudo bem. Eu não vou ser carrasca de falar que tá risco. Obrigado, William, malhabilidade. Isso aí. E a outra situação também, se ele até tá dentro ali da frequência por minuto, tá? Só que ele tem uma angulação baixinha, lembra que de 10 a 20 graus não tem problema, aí de 21 graus até 60 é a nossa análise mais criteriosa. Então, se ele tá numa angulação baixinha, e ele tá com a frequência ok, e ele passa um pouquinho de duas horas, eu também não vou ser carrasca, entendeu? Eu vou, eu levo tudo isso em consideração. Eu não sou 8 ou 80 na minha análise, porque eu sei que isso impacta. Eu sei que uma flexão de 21 graus não é a mesma coisa que uma flexão de 60 graus. Eu sei que uma frequência de uma vez por minuto não é a mesma de 10 vezes por minuto. Então, esse critério de tempo, de exposição, né, de duas horas por dia, de flexão de coluna, óbvio que é o ideal ser o máximo do máximo. Mas existem algumas situações que eu vou levar em consideração a frequência e a angulação. Se for uma frequência baixa e uma angulação não tão alta, eu dou uma gordura pra essa minha análise, porque eu sei que não vai afetar tanto aquele meu trabalhador. óbvio que sempre o que eu conseguir fazer de recomendação de melhoria e pra melhorar aquilo, e às vezes é muito simples, porque o fator de risco de flexão da coluna, muitas vezes ele é o mais fácil de resolver, porque tá relacionado ao mobiliário, ao layout. Então, um simples fato de um equipamento ou de uma bancada que eleve isso, acabou com o meu risco. Então, às vezes eu nem fico tão presa à análise, eu tô mais presa à recomendação de melhoria, que muitas vezes é a solução, assim, de uma forma simples. Ah, entendi. Certinho, então. Débora, obrigada, viu? Então, eu coloquei uma pergunta ali a respeito, assim, quando a gente pensa em análise ergonômica, né, muitos clientes, muitas empresas, hoje em dia, eles já se voltam pra essa questão, qual ferramenta você vai utilizar, né? Quais são os critérios dessa ferramenta? Então, assim, pra uma situação bem pontual, por exemplo, assim, ah, eu tenho posturas estáticas, né? Não são, né... O que você diz aí pra gente a respeito, assim, eu sei que existem muitos ergonomistas que, obviamente, optam por não utilizar ergonômicas, mas sim alguns que defendem a utilização, né? Assim, eu sou, digamos, que o meio termo, eu acho que quando é necessário eu faço a utilização de uma ferramenta, mas quando não é, eu acredito que a gente tem, obviamente, propriedade, respaldo técnico suficiente pra determinar qualquer tipo de situação baseado na condição, né, que a gente tá observando ali. Então, eu queria saber de você um pouquinho aí sobre a tua vivência, o que que você utiliza, se você utiliza a ferramenta, como utiliza. A pergunta do William é sobre usar ou não ferramenta pra postura estática, né, quando a gente encontra esse fator de risco de postura estática nas tarefas, e qual utilizar, né? Então, assim, primeiro de tudo, perfeita a tua colocação. A gente não usa ferramenta ergonômica pra tudo, tem profissionais que não usam nenhuma, tem profissionais que são apegados, não conseguem fazer análise sem ferramenta ergonômica, e tá tudo bem, eu acho que cada um, né, sabe onde aperta o seu próprio calo, e o que é melhor, né, de acordo, e até de acordo com o que aquele profissional aprendeu, né, na sua evolução. Às vezes a gente replica só o que a gente aprendeu, e se o profissional só aprendeu a usar a ferramenta, ele não vai conseguir fazer de outra forma, e isso é completamente aceitável, né, quando você vê isso. Qual é a minha posição? Tem várias atividades ou situações que eu chamo de fator de risco ergonômico, então, quando que eu preciso, é, digamos assim, aplicar uma ferramenta, não é que eu preciso, mas eu, Débora, né, quando eu vou aplicar. Quando que eu aplico uma ferramenta ergonômica? 95% das vezes, quando eu encontrei um fator de risco ergonômico na minha análise qualitativa. Ou seja, eu não sei se é um risco, eu não consigo ainda, com a minha expertise, apenas bater o olho de uma forma qualitativa de saber esse risco e o seu grau de risco. Então, é muito válido, nesses casos, eu usar uma ferramenta complementar pra me ajudar nesse diagnóstico. Então, assim, a ferramenta vai ser um complemento, né, como você falou, quando... Às vezes uso, às vezes não uso. Quando eu preciso desse complemento, eu vou usar. Junto da minha análise qualitativa e da minha observação no posto. Então, eu vou... E do meu conhecimento teórico e tudo mais, né, científico. E aí, vamos dar um exemplo de postura. Vamos dar um exemplo antes, um exemplo mais simples pro pessoal e também pra você, caso te sirva, pra separar o que é fator de risco e risco. Pra gente entender quando é que eu vou aplicar uma ferramenta. Vou te dar um exemplo. Eu faço manuseio de carga de forma frequente, tá? Perfeito. Eu tenho esse fator de risco presente no meu trabalho. E o fator de risco é a mesma coisa que exigência ergonômica ou que perigo. Sabe lá na NR1 que diz pra fazer mapeamento de perigo? Perigo é fator de risco ergonômico. Quando se trata de ergonomia, o perigo está presente na higiene ocupacional, na segurança do trabalho, em todas as áreas. Mas pra ergonomia, o perigo é equivalente a fator de risco ergonômico. Eu só vou saber se esse perigo é um risco ou se esse fator de risco é um risco ou se essa exigência ergonômica é um risco ergonômico fazendo uma análise ergonômica do trabalho. Eu não consigo, de jeito nenhum, bater o olho numa situação sem fazer uma análise e falar tem um risco, graduação tal de risco. Não tem como. Raras situações de, por exemplo, quina de mesa viva. Tudo bem que eu sei que é um risco sem fazer uma análise ergonômica do trabalho. Mas pra 80% das situações eu preciso sim fazer uma análise ergonômica do trabalho. Então só pra a gente ficar nivelado mais ou menos de quando que eu vou fazer uma análise ergonômica um estudo profundo e junto disso aplicar as ferramentas caso caiba a aplicação de ferramentas. Se tratando da análise de postura estática primeiro eu vou identificar se tem o fator de risco se tiver o fator de risco eu senti a necessidade que eu não consigo sozinha ou com o meu conhecimento que eu tenho até então identificar, diagnosticar se é um risco ou não. Eu não sei ainda. Eu não consigo. Então eu vou fazer uma análise e provar, possivelmente aplicar uma ferramenta. Quais ferramentas temos? Tem o Rula, tem o OAS tem várias ferramentas. Qual que a Débora Dengo utiliza nas soluções ergonômicas? Aqui eu utilizo a BNT-NBR ISO 11226. A gente transformou a ISO numa ferramenta praticamente automatizada de Excel. E por que eu uso a ISO e não todas as outras ferramentas que a gente conhece no mercado? Por quê? Porque todas essas outras ferramentas que avaliam postura estática mas não avaliam, na verdade no final do resultado pode pegar lá. O Rula, no final do resultado... O Rula, ele é muito... É uma ferramenta muito curiosa. De certa forma, assim, quando você pondera os resultados do Rula, assim, se você coloca uma estimativa um pouco a mais, um pouco a menos, às vezes você vai cruzar e vai dar o mesmo resultado da análise concreta que você tem ali. Então, por isso que quando realmente, assim, essa questão, eu também procuro, né, utilizar de ferramentas, utilizar de recursos onde você tenha esses dados de uma certa forma mais concretos. O Rula, eu acho que, além de ter algumas falhazinhas ali na tradução da ferramenta, né, eu acredito que ele peca um pouquinho nesse detalhe aí que você também está comentando. É, e tem outra situação ainda. Quando você usa o Rula, você está aqui, você vai confirmar comigo, não vai me deixar mentir. Quando você aplica o Rula, o resultado dele é precisa-se fazer um estudo profundo. Exatamente. O que que... Esse é o resultado dele, ele não me dá risco, graduação, ele me dá uma ação. Ora, se ele me dá uma ação de fazer um estudo profundo, qual é o estudo profundo? É a ISO 11226. Então, eu me poupo esse retrabalho de aplicar o Rula e ter que aplicar a ISO depois. Eu aplico direto a ISO, porque é uma análise internacional. Então, se eu falar com o ergonomista lá dos Estados Unidos, a gente vai estar falando a mesma língua. Se eu falar com o ergonomista lá da China, é a mesma língua, todo mundo conhece essa ISO e é um estudo profundo. Então, eu corto essa etapa de... Pra mim, o Rula, hoje, ele não serve mais. Mas no começo da minha atuação, eu usei ele muito. Por quê? Eu não tinha acesso a ISO, nunca ninguém tinha me ensinado a ISO em nenhum curso e eu fiz dezenas, não vou dizer centenas, que é muito, mas é quase na casa dos três dias. Então, assim, eu poupo esse caminho. Poxa, se eu vou ter que usar, se eu vou ter que fazer um estudo profundo e assim, e é aquele negócio. Se eu tô aplicando uma ferramenta, já é porque tem um fator de risco ali, alguma coisa. Se eu tô precisando aplicar, é porque já tem alguma coisa. Então, se já tem alguma coisa, com certeza o Rula no seu resultado vai me mandar fazer uma avaliação profunda. Então, eu já vou e faço com a ISO 11-226. Eu acredito e acho que até esse caminho que você trabalha e que você tá mencionando aí, eu acho que ele é super mais válido, né? E economiza também, obviamente, o teu tempo de trabalho, tua hora de trabalho ali. Porque, assim, você já tá indo no caminho certo. Você tá indo já ali, não realmente como a gente tá conversando aqui o Rula. O Rula, ele vai dar ali uma ação pra você fazer, né? Então, assim, a gente precisa de um resultado, a gente precisa ser pautado num resultado mais seguro, de certa forma, né? Perfeito, é isso. E você já conhece a 11-226, já utiliza? Eu não utilizo ela ainda, mas eu conheço, né? Eu até posicionei essa minha pergunta justamente pelo fato, assim, ainda de uma hora ou outra você precisar de uma solução como essa, né? E existia esses pontos de dúvida, né? Mas eu conheço a ISO, sim. Eu só acho que precisa, preciso talvez trazer mais aplicabilidade dela pro meu dia a dia. Mas, assim, realmente não aplico ela. Dá uma lida lá na ISO. Ela é chatinha, ela precisa aí de umas três lidas, pelo menos, pra você entender. Ela também é traduzida, então, tem falhas também, igual o Hula, várias falhas, inclusive. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas, tirando esses detalhinhos, né? Ela é uma excelente ferramenta, um excelente embasamento pra nossa análise. Ótimo! A Andressa perguntou se, se quando faz uma análise ergonômica, mantém, né, os fatores de riscos da tua análise, mesmo os que não têm risco. Então, eu vou dar um exemplo. Lá na minha análise, eu tenho um roteiro que me guia dos fatores de riscos ergonômicos, ou dos perigos, ou das exigências ergonômicas, que, traduzindo, todos são a mesma coisa, praticamente. E aí, eu vou me guiando pra eu fazer um mapeamento geral, né? Nesse mapeamento geral, eu vou encontrar situações que não existem naquela atividade, naquela função. Por exemplo, fator de risco ou perigo, manuseio de carga, não vai existir pra uma função de administrativo. A gente sabe, claro que a gente confirma isso na nossa entrevista e na nossa observação direta e na nossa coleta, mas isso não existe. E aí, a pergunta da André, se eu mantenho isso na minha análise, essa exigência, esse fator de risco, esse perigo, eu, Débora Dengo, lembra que eu sempre falo o que eu faço. Eu não falo o que eu li em algum artigo que foi publicado 30 anos atrás. Eu falo o que eu faço na minha consultoria, nas soluções ergonômicas que atende clientes novos quase todos os meses. O que eu faço aqui? Eu mantenho na ET. Por quê? Se daqui 20 anos, vamos supor, rola um processo trabalhista, alguma coisa, às vezes até uma ação de má fé pra aquela empresa, relacionada a isso que você, ah, não tem isso, não tem esse risco, não tem essa exigência, então eu não evidencio na minha ET. Vamos supor que tem algum problema no futuro, às vezes nem tão longe, às vezes daqui dois anos pode acontecer, daqui um ano, depois dessa pandemia, até mesmo durante a pandemia, tá acontecendo muito processo trabalhista, por N motivos que a gente conhece, né? E aí você simplesmente ignorou, deletou da sua análise, e aí como que você, profissional da ergonomia, vai comprovar que naquele momento, que naquele dia, você fez essa avaliação, ou que você olhou pra isso e evidenciou que não tinha, você também tem que provar. A melhor forma de você provar que você olhou pra isso, e se isso não existia, é mantendo na sua ET, e descrevendo com uma linha, não precisa você, enfim, reinventar a roda, você descreve, essa atividade, ou essa função, não possui essa exigência ergonômica, ou esse fator de risco, ou esse perigo, porque nenhuma das atividades que executa tem a presença desse fator ergonômico, ponto, e pula pro próximo, mas mantém, porque é a única prova de que você avaliou, de que você olhou pra isso e detectou que aquilo não existia, ou que não era um risco, por baixa exposição, ou por uma postura bacana, ou enfim, e pra comprovar que aquilo, se tiver uma ação de má fé, você comprovou que aquilo não existe, e aí você também tá colaborando pra empresa com ações de má fé, que você é profissional, foi lá, avaliou, isso não existia, então como que tá tendo uma reclamatória disso? Então, eu mantenho sim, a ET fica um pouquinho mais extensa? Fica, mas eu tô segura, porque não tem como eu lembrar daqui 10 anos, Ah, Débora, sabe aquela análise que você fez naquela empresa alimentícia? Ah, então, sabe aquela função operador de, não, aquela função auxiliar de serviços gerais? Ah, sabe aquela atividade? Ah, então, lembra que tinha, eu não vou lembrar, mas eu não sou uma máquina, não sou um computador, então, eu deixo pra me ajudar como profissional, porque eu não sou um HD externo, né, ou nem um HD interno, e pra responder, a espaldar essa empresa. Lembra daquela situação que a gente já conversou N vezes, muitas vezes aqui, com convidados de live, tudo, que a gente tem o costume ruim, eu falei isso na live do meio dia, um dos maiores erros dos profissionais é só evidenciar na tua análise, no teu projeto, na tua ET, as coisas ruins da empresa, ou seja, os riscos, e aí você só evidencia os riscos e as coisas ruins daquela empresa, ou seja, você ignora, tudo que a empresa não tem de ruim e ignora tudo que a empresa tem de bom e só deixa o risco, os riscos e tudo mais. Isso é um erro, um tiro no pé. Por quê? Porque você está evidenciando só o que tem de ruim, de negativo, de risco, você só está evidenciando o que tinha de ruim, de risco, e você está escondendo ali ou não evidenciando o que tem de bom e o que não é risco. Então, a gente tem que fazer um balanceamento, né, disso que a gente está analisando. Eu sou o Denis, eu trabalho aqui em Macaé, trabalho na base da Petrobras, né, no momento eu estou em Romeos, só que tem algumas demandas que eu ainda tenho que concluir com relação à análise ergonômica. eu tenho muitas dúvidas, mas vai dar para tirar todas aqui. Eu vou tirando com você. E uma delas, a minha maior dificuldade, é com relação à parte cognitiva. Assim, eu solicitaram para fazer uma análise econômica coletiva e nessa análise econômica coletiva, eu fiz uma entrevista com um gerente do setor, um gerente. E aqui, como é Petrobras, é estatal, tem um regime de trabalho deles que eles falam regime flexível, né, cargo horário flexível, ou seja, eles têm a liberdade de montar o horário deles, de trabalhar a hora que quer, de sair mais tarde, chegar mais tarde, sair mais cedo, né, então é regime de horário flexível que eles chamam. Aí eu conversando com o gerente ali, eu vou resumir porque está acabando o tempo também, aí eu perguntei para ele, né, se as responsabilidades dele, as sobrecargas que ele tem no trabalho, que ele reclamou isso comigo, que mesmo quando ele sai do local de trabalho, em casa, ele ainda tem a preocupação com o trabalho, com as demandas que ficaram pendentes, e ele diz que isso prejudica até a convivência com a esposa dele, porque às vezes a esposa dele está conversando com ele, e ele está com a mente lá naquela tarefa que ficou pendente, aquele problema que ele tem na empresa, e ele saiu da empresa, até em casa, a esposa, quando ela percebe, ela não escutou nada que ela falou, e ela briga com ele, e isso traz um problema dentro de casa, no casamento dele. Eu acho que posso colocar como psicosocial. Entendeu? Olha só. Só concluindo, qual a ação tomar em cima disso? Eu fico, eu estou doido com isso, entendeu? O que eu vou fazer? Qual a ação que eu vou propor para a empresa para ajudar esse gerente, sendo que a vida dele é a empresa, entendeu? Pode falar. Então, tem que tomar cuidado. a Joana acabou de mandar aqui, perfeito que ela mandou, ia tocar nisso agora, o problema é do colaborador que não sabe separar as demandas. Dois pontos importantes. Primeiro ponto a ser analisado, quando ele está em casa, ele tem demandas chegando para ele, ou seja, ele é solicitado ou não? em algumas situações sim, quando há problemas na ausência dele lá, que ele já largou o expediente, entre aspas, acontece algum problema lá, aí tem que envolver ele para tomar algumas decisões. Sim, mas mesmo quando não há problemas, ele continua com essa carga psicológica. Então, e realmente, igual o que a colega falou, estar nele. Mas qual a ação, que eu vou colocar como ação lá na análise ergonômica? Calma aí, calma aí. Entendeu? A gente propõe ações na nossa AET que ela é um documento legal quando é diretamente relacionado com uma situação da empresa. Ou seja, nessa situação tem uma carga pessoal dele bem grande. Por quê? Não é sempre que ele é solicitado quando ele está em casa. Então, assim, vamos lá. Por que que eu te perguntei aquilo? Tá? Quando ele está em casa, ele recebe solicitação? Por quê? Se no horário de folga dele, ou seja, independente se ele trabalha, pode entrar mais cedo e sair mais tarde, ele tem uma carga horária por dia, independente disso, porque esse é contrato de trabalho, independente da postura que a empresa tem de flexibilidade de entrada e saída, ele tem uma carga de trabalho, fazer terapia, férias e yoga. O pessoal está mandando muito bem nas respostas. Estou vendo aqui as sugestões, coisa boa. Perfeito. Então, assim, independente, Denis, da situação ali, ele, independente de poder entrar mais cedo, mais tarde, sair mais cedo, mais tarde, ele tem uma carga horária, vamos supor que seja padrão de 8 horas, ele cumpriu essas 8 horas, ele não deveria mais receber solicitações da empresa demandas. Então, a primeira pergunta, ele recebe? Se sim, qual é a frequência? Porque você demandar uma ou outra coisa eventualmente, tudo bem, dependendo o teu cargo naquela empresa, se a tua decisão ela é essencial, não tem como delegar para outra pessoa no contraturno, é você mesmo. Então, eventualmente, não tem problema. Agora, eu já avaliei situações que, principalmente de bancários, que todos os dias ele chegava em casa e ele tinha muita solicitação ainda de clientes no seu próprio WhatsApp. Aí é diferente, tá? Ou de clientes ou do gerente do banco. Aí é diferente, poxa, não tem como desligar mesmo. Só que, pelo teu relato, pelos poucos minutos que a gente conversou, parece que é algo que ele não consegue se desligar. Então, isso é mais pessoal do que... Nesse caso, vai precisar de mais de uma garrafa de vinho. A galera tá que tá. aí vai ter um segundo problema com a esposa que é alcoolismo, né? Não dá, né, gente? Vão com calma aí nas recomendações. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha qual foi a pergunta que você fez pra mim. Débora, o que é que eu coloco de recomendação na minha ET neste caso? Olha a gravidade disso. Toda vez que você recomenda uma ação na tua ET, a ET é uma... é uma... é um laudo legal. Ele é um laudo legal, está numa norma regulamentadora que se chama NR17, pra quem não conhece. Então, a partir do momento que você assinou a tua ET e entregou, ela tem validade legal pra qualquer fim. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa análise, principalmente psicossocial e cognitiva, quando a gente não tá invadindo dessas fronteiras de é o psicossocial relacionado à corporação? Porque existe o psicossocial comigo e com meus amigos, existe o psicossocial comigo e com a minha esposa, existe o psicossocial comigo e com a minha família, né? Não é só um psicossocial. Então, a gente tem que saber identificar se esse fator de risco psicossocial está diretamente ligado com uma demanda da empresa ou se é algo pessoal. Muitas pessoas aqui enviaram nos comentários que isso é um pouquinho mais pessoal psicossocial do que da própria organização. Todos nós, indivíduos, nós temos capacidades diferentes de resolver os problemas. Então, assim, tem pessoas que pra um problema uma pessoa vai agir de uma maneira, vai ficar super mal, negativa, vai levar pra casa, não vai conseguir resolver e outra pessoa simplesmente chega em casa e nada aconteceu. Então, a gente tem que cuidar em fazer essa separação, tá? A gente sabe que o indivíduo é um só, não tem como separar e tal, só que você tem que entender dentro da tua entrevista, do teu processo de análise, não é culpar ou criminalizar alguém em um dos lados e sim investigar se isso que ele tá sentindo, se isso que ele tá passando é realmente porque a organização que ele tá inserido, a empresa, permite com que tudo isso aconteça e incentive que isso aconteça, que ele nunca saia da empresa ou se é algo mais pessoal. E isso eu não sei te dizer, porque só você que entrevistou ele, conversou com ele, com teu roteiro de entrevista, com teu roteiro de perguntas e com aquela conversa franca, vai conseguir identificar. E aí, caso sejam condutas da empresa que levam isso a acontecer, então, por exemplo, não, na minha empresa eu sou obrigado a ficar com o celular 24 horas disponíveis, na minha empresa eu sou obrigado a ficar com o meu e-mail disponível, lá na minha empresa eu sou obrigado a ficar online o tempo inteiro, porque se chegar alguma coisa eu tenho que resolver de forma urgente. Na minha empresa não está claro que depois das 18, quem resolve é o Joãozinho e não o Pedrinho. Então, você tem que identificar todos esses pontos que eu te falei. Então, eu não vou te dar uma resposta, eu vou fazer você buscar ela, porque só você consegue. É muito complexo. E pode ser também um problema até gerado no fator organizacional, na divisão das tarefas, porque ele é responsável por vários setores. Será que não está dentro do campo de realidade da empresa dela subdividir esses setores, realizar um novo dimensionamento e tirar essa sobrecarga dele, aliviar um pouco para ele? Então, assim, eu comecei a fazer análise coletiva do trabalho, só que aí veio a pandemia, aí eu parei na metade. Mas isso eu estou preocupado, quando voltar eu vou ser cobrado. E eu fico pensando nesse camarada, meu Deus, o que eu vou arrumar e tal? É um problema, né? Então, assim, já está acabando nosso tempo aí já, né? Mas pode... Está faltando. Tem mais quatro minutos. Tá bom. É, eu já vivi casos aqui também de uma pessoa com retorno de aposentadoria. Ele ficou aposentado há 17 anos e ele perdeu o benefício. Aí gerou um trauma psicológico nele. Eu fui fazer entrevista com ele para fazer uma análise ergonômica na qual a demanda era retorno de afastamento. A demanda era essa. Para ver se o posto de trabalho, imobiliário, estava tudo ok, se ele estava em condições. Quando eu cheguei para fazer análise ergonômica, para entrevistá-lo, para conhecê-lo, faço parte, né? Mostrar o objetivo da análise e tal. Ele foi e já estava totalmente armado porque estava revoltado com a empresa que como a empresa é estatal, ela tem uma ligação com o governo, então ela cooperou para que ele voltasse e perdesse o benefício. Ele ia apertar o braço. Ele chorou e tal. Tudo que você fizer, eu quero documento, eu quero a copa para mim, eu quero tudo evidenciado. Eu não tenho condições de trabalhar e começou a chorar. Aí eu guardei os meus documentos, fechei o meu notebook, falei assim, vamos conversar? Eu quero te escutar. Eu tirei um dia, oito horas, oito horas, não, cinco horas de trabalho para escutá-lo. para depois de uma semana eu começar a fazer o trabalho com ele porque ele não tinha preparo psicológico para me receber. Entendeu? E essa análise, eu concluí. Uma das ações que eu coloquei na análise é encaminhar o colaborador para uma avaliação psicológica. Porque eu não sou psicólogo. Mas ele tinha um problema psicológico. Entendeu? Como eu não sou psicólogo, eu não posso alegar nem confirmar nada legalmente. Eu encaminhei ele para o psicólogo. Porque... E ele ficou meu amigo, entendeu? Porque eu escutei ele. Coisa que ninguém na empresa fazia. Só queria tentar resolver ou escutar ou demandar para ele ou cobrá-lo. ninguém escutou. Eu escutei ele. E isso fez parte da minha análise ergonômica. Perfeito. Entendeu? E ajudou ele demais. Ele sempre quando ele me vê lá me dá um abraço, conversa. Hoje ele é meu amigo e ele não vê um ergonomista como o inimigo dele. Eu estou ali para ajudá-lo, para entendê-lo. Então, aos ergonomistas que estão online aí, eu sugiro, antes de começar, ainda mais se for por demanda de algum problema, por exemplo, para o começo, conheça quem você vai avaliar, converse, se apresente, mostre com claridade os seus objetivos para você quebrar esse bloqueio e não ter essas barreiras que vão impedir a eficácia da análise. Perfeito. Falou tudo, Denis. A gente tem que ser a porta de entrada e ser ouvinte para os trabalhadores. Se você chegar querendo analisar, é um tiro no pé você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que chegar e conversar primeiro. Perfeito. Parabéns pela tua atuação. Você está no caminho certíssimo e é só por isso que você conseguiu diagnosticar os motivos e propor uma ação. Porque se você não conversa, não tem como você tirar uma ação de melhoria da cartola. Você tem que entender a causa raiz daquilo. e você conseguiu só conversando. Então, parabéns e segue aí nessa linha que você vai ajudar muitas outras pessoas. Obrigado. Agora só falta fazer o método MDD. Aê! Para ficar bom o negócio. Ô, show de bola. Sabe que as portas estão abertas. Que show, galera. Chegamos ao fim da nossa primeira live Pergunta Pra Dengo.